Caralho, tamo junto! Quem quer piscina, quem quer ficar à vontade aí, tá todo mundo em casa. A casa tá por nossa conta. Arrasou! Obrigada, obrigada, obrigada. Me conta, Rodrigo. Como é que foi? Como é que foi? Era uma prancha assim, aí você ficava em equilíbrio. É tipo uma prancha assim, ó. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Eu quero comer essa comidinha, Loura. Tem que ficar na costa da comida, então. Tem que fechar aqui. Primeiro é uma prancha assim. Agora é que o primeiro é de vocês. Primeiro é uma prancha assim. Parabéns de... Ah, gente, você tava descansado. Não tava comendo a comida assim. Valeu. Valeu, Loura. Parabéns de vocês. Valeu, Loura. Mas conta lá os detalhes. Valeu. Mais obrigada. Chegou a hora que a porra começa a mexer e rodar. Aí começa a rodar, 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 aí a porra foi e buf. É boa sorte pra você, hein? Eu fui guerrilhada até o fim. Caralho, malha, mulher. Guerrada demais, porra. E aí você caiu, foi isso? Eu aí caí da prancha. Ah, mas é do danado. Tá na hora de vocês descansarem mesmo. Agora o bagulho vai ficar doido pra nós, viu? Agora ficou doce mesmo. Ai, se eu te pego. Caralho, o bagulho foi sinistro. Você ficava assim, sacou? Que nem o Saga tava falando, aqui assim. Aí a porra, a minha mão começou a formigar assim. Eu ficava subindo e descendo, o ombro pegando assim. Eu subia e descia. Aí eu dava umas estabilizadas assim, mas não estabilizando. Pra mexer. Tem que equilibrar as pernas. Mas é pra movimentar. Eu tava fazendo assim, pra movimentar a circulação do sangue. Aí eu fazia assim e tal, não sei o quê. Aí a hora que ele mandou eu soltar uma das mãos, eu falei assim... Puta, eu ia soltar a esquerda, né? Mas a esquerda na minha não é muito boa, eu vou soltar a direita. Quer dizer, eu vou soltar a esquerda, não vou soltar a direita. Porque a direita é minha boa. Aí eu falei, é aqui. Fiquei segurando aqui, pá, pá. E uma assim, aí eu rodei, rodei, rodei. Fiquei assim na frente de uma pilastra, assim. Fiquei aqui, assim. Aí pá, aí o bagulho voltou de novo, só no ombro aqui, assim. Eu falei, caralho, puta que pariu, malandro. Segura, 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 segura. E aí você tinha até a possibilidade de fazer isso aqui, sacou? Eu tava esperando um momento que você podia tombar a prancha e segurar aqui, assim, ó. Aí eu pá, falei, não, vou segurar o máximo que eu puder nessa posição, que aí depois eu caio pra essa, que depois eu ia ter que soltar as duas mãos. Aí eu falei, caraca, demorou, vamos pá, 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 pá. Daqui a pouco eu vi, ah, mano, até falei, vamos pôr para o braço. Eu segurando aqui a porra, aí tem hora que deu uma rodada. Meu erro foi querer equilibrar ela. Aí eu tentei puxar ela pra cá, aí a porra voltou. Aí daqui a pouco virou de novo, caralho, essa porra não vai virar de novo. Puxi, puxi, puxei, a porra começou a sambar. Eu digo, eu vou segurar essa porra aqui, velho. Aí segurei, segurei, segurei. Chegou uma hora que a porra foi fechou, aí fui junto. Mas foi quando ela. Valeu, moleque, estamos juntos, com certeza que vai. Deixa eu saber como é que vai ser, né? Imagina, estamos juntos. E é isso aí. Fica com o negócio ainda, Nath. Fica com o negócio que a gente não sabe como é que é. Bosta, é o começo de trabalho. Demorou. Como é que funciona? Pô, calô assim, ele é sacanagem deixar pra galera aí. Deixar o negado é roda. É um negócio que a gente não sabe como é que tá, Rai. A gente ganhou. Mas a gente não sabe até a hora que vai mudar. Não, tem que esperar aí pra poder mudar. Mas foi aqui fora? Foi aqui fora. O patrão tava aí. O patrãozinho tava aí. Eu falei, aí, presidente, a gente tiraram da cama? Meia hora, a gente aguentou bem. Depois soltou a mão. Falei. Não sei de quantos minutos a gente tá falando com ele? Fiquei falando com ele. Foi. E aí, moça. Abriu lá fora? Foi aqui na frente? Foi, foi. Vai ter que desmontar. O bagulho grande? Estrutura? Não muito, não. Um susto, rapidinho. Pô, como é que deu o tempo lá fora? Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Chovendo? Tá chovendo. É, nosso banho é a piscina, pai. Nosso banho, chegar lá na piscininha lá. Lourão aí, Lourão. Vai ter que me dar banho. Quero toda comidinha pra mim. Gostosinha. Vou lavar as cuecas do Rodrigão. Vou curtir. Vai ter que... Aí, vou dar minhas cuequinhas pra ela lavar agora. Vou dar minha cuequinha. Ah, tô de boa. Tô tirando barato. Brincadeira, Deus me livre. Que é o grupo. Eu corro o tempo todo pelo grupo. Eu não corro pro grupo sozinho, fechado. Ninguém tem isso. Flavinha. Flavinha. Rodei a fábrica. Rodei o... Ô, gurias. Aí depois... Oi. Caralho, o tempo todo, porque... Se você abaixasse, você ficava muito vulnerável a rodar. Não, mas dava, sabia, saca? Porque você tava aqui assim, ó. Aí aqui pegava uma. Aí você descia aqui, você estabilizava aqui. Você ficava de boa também, entendeu? Não, mas eu não tô falando das duas mãos. Ah, dá uma. Eu levei tranquilo. Dá uma mão, eu ainda fiquei tentando antes dele falar e já comecei a terminar. Eu soltei, eu soltei a hora que ele falou uma... Tipo, você tem cinco minutos pra tentar. Aí eu vim aqui, eu desci essa, desci essa e segurei. Aí eu falei, ah, não. Não, é... Desci... Desci, minto. Desci a esquerda. Desci a esquerda e fica a direita aqui embaixo, assim. Eu poderia... Aí segurei e estabilizei legal. Mas eu falei, puta, mas a minha esquerda não é a boa, né? A minha boa é a direita. Aí voltei. Isso no momento de... De... Que deu pra treinar, né? Tá trabalhando pra treinar. Aí tá, segurei aqui assim, hein? Aí tentei relaxar um pouco. Aí fiquei, brother. Mas aí eu vim assim, dei uma pensada assim. O bagulho fez assim, ó. Porque é uma esfera com graxa embaixo. Tipo, um... Não era um esfera, era uma bola. É uma bola, ó. Tipo, uma bola assim com um monte de... Uma bola que rodava, tipo... E o bagulho ficava assim, ó. Sacou? Mas muito... Muito sensível a qualquer movimento, assim. Mas era uma prancha? Uma prancha, assim. É um quadrado, assim. Tipo uma tampa dessa, assim, ó. Aí... Beleza. Aí fiquei com a direita aqui, baixei aqui e fiquei. Aí daqui a pouco a parada, brother. Ele veio aqui assim, ó. Aí eu fiquei assim, ó. Fiquei de lado mesmo, assim, ó. Aí eu peguei e fiquei de lado, assim. Segurei no grau aqui, só não... Aí voltei, 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 assim. Parei de novo. Aí fiquei, né? E eu sabendo que tinha a possibilidade de eu fazer assim, ó. Com a prancha. Porque podia fazer isso aqui meio que... Flexionar assim, ó. Mas se você descesse ela, vai ser pra subir a seu diálogo. Então, mas pra descer ela, só no segundo bateria. Porque na hora que você fosse ter que tirar as duas mãos. Em algum momento eu ia fazer isso, entendeu? É, se a gente continuasse aguentando, ele ia mandar tirar as duas mãos. As duas mãos. Aí eu peguei e falei assim, mas tinha essa possibilidade. Você voltar aqui, né? Dar uma segurada e voltava. E eu ficava assim, ó. Aí ele fala, tá estabilizando. Mas na verdade não tá estabilizando. Eu tava só movimentando a circulação da perna. Porque essa perna começou a formigar. Pode crer. Bom, enfim. Daqui a pouco... Foi uma puta guerra. É, se soltasse as duas, fudeu, né? Não, não. Fudeu. Foi meia hora. Não, nem dava. Eu nem olhei. Porque assim, ó. Na verdade, eu tinha que ficar olhando um ponto fixo no chão assim. Aí eu olhava pro horizonte assim, ponto aqui, ponto aqui. Eu ficava nessa. Tipo, eu não podia perder o foco do... É difícil, não é fácil não. Porque você ficava num ponto assim. Se você ficasse de alegre assim, você pumba. Você tinha que ficar aqui, um ponto aqui. Aí eu vinha com um ponto mais próximo do meu pé aqui. Aí eu ia lá pro horizonte lá e ficava. Aí eu esticava o braço aqui. Aí eu subia. Eu também. Eu ficava um pouco aqui olhando pro negócio assim, parado. Aí depois eu olhava pra frente. É. Aí descansava a mão aqui. É, exatamente. Assim, ó. Aí depois descontava aqui. Aí é, é. Descansava aqui. Fui no macete também. É. A testa. Aqui, ó. Não, como não. Minha mão foi migou inteira. A perna não, mas essa minha mão aqui dormiu, bro. Essa daqui também, porque a circulação para aqui. Então, você fica assim. Aí a mão dormiu assim. Aí eu desci ela aqui. Aí a porra foi rodando assim. Desci ela aqui, fiquei um pouquinho aqui. Foi foda. Prova miserável. Dormiu. Mas valeu, foi do caralho mesmo. Do caralho mesmo. Do caralho mesmo. Do caralho mesmo. Tem hoje uma louça que ficou. Ah, legal pra caralho. É o maior barato. Aí a gente vai meter a mão e vai destruir tudo. Vai ver na hora que virar de novo eu vou cagar no chão. É. Até lá. Até lá. Vai cagar no chão. 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 Como assim? A gente não se mexa no chão. Não, não. A gente não se mexa. Só que a loucinha lá. A gente podia dar uma... A gente tomar uma pensada. Porque tem louça de 13 dias lá. Não, ok. Mas isso aí não é uma decisão nossa, né? Se for pra fazer, tipo... Porque aí a gente vai lá, mete a mão, vai... Atenção. Porque no dia que começou a brincadeira... No dia que começou a brincadeira também já tinha uma... Eu, pra mim, brother, pra mim não muda nada. Eu trabalho amarradão. Estrelaram que eu não tenho tempo ruim. Vocês tão lavando a louça aqui mesmo ou lá no time? Lá no poço. Lá no poço. Pega todos os pratos. Todas as facas. Aí, tipo, bota tudo dentro de um balde. Pega um balde daquele, bota todas as facas, os talheres, Pega todos os pratos. Pega todas as panelas. Vai lá, dá um esfregão. É até mais fácil porque aí pega o regador. Sacou? Uma vez. E vem aqui com o regador aqui assim, ó. Não tem muito luxo, não, brother. Tem muito luxo, não. Não tem negócio de... Ah, eu... Lavar, de certa forma, ainda não tem essa. Tá ali, no meio do mato. Naquele dia lá, como que é? É no outro dia que já vira coisa? Será que dá pra fazer almoço hoje ainda? Naquele dia, na verdade, foi o seguinte. Quando virou cigarro à noite, é a hora que o neguinho já tentou limpar a tensão. A equipe não pode mexer. É, vamos esperar. Então deixa rolar. Vamos tentar lavar alguma coisa pra ver se estamos de porra ou não. Não, espera. Se chegar alguma ficha aí. Não, a porta primeiro pra começar. A porta tá fechada. Não tem água aqui dentro. A porta tá fechada. Tem que desmontar toda a estrutura lá fora. É. Aí deve vir aí o patrãozinho falar alguma parada aí. Não, não. Fala... Gostou do patrãozinho, né? É o patrão, o presidente. Era os roupas nos dois ali. Mandou um beijo pra você. Falou que vai te levar no cinema pra tu ir na frente. Puta guerra, mano. Puta guerra. Não deu uma hora não. Deu uns quarenta minutos, eu acho. Porque ó... Aos trinta minutos eu tirava a mão. Uma das mãos. Aí depois disso aí deu já... Já meio que já... Inflamou já. Já mandou a gente tirar as mãos e o bagulho já foi. Porra. Deu uns trinta e cinco minutos no máximo. Tirasse as duas ia ser foda. Tirasse as duas e um dos dedos ia cair ali. Não, tirasse as duas e você escorregava. A hora que... Assim, você ficava assim o bagulho e falava assim ó. Não é. Começar a escorregar. Meu antebraço estourou aqui. Estourou. Fala. Já, já... Já pegaram ele. Já. Não. Fala assim. Foi guerrilhado o bagulho. O bagulho foi guerrilhado. Falaram. Falaram juntos. Mas eu pensei... Não, cara. Não larga. Não luta. Você lembra que eu tô te dando? Vou querer que imunize você e o que o pino vai ser grande. Vem cá, gente. Vamos conversar, né? Licença aí. Vem cá, filho. O antebraço estourado. E a estrutura, legal? Era assim ó. Era uma... Não pedi a prova até agora. Era assim ó. Você... Era uma... Tipo uma bola. Muito sensível. Em cima de um pininho assim. Uma prancha. Como se fosse uma prancha. Uma madeira assim. Assim. Um quadrado. E ela ficava assim ó. Qualquer... Tipo... E vocês estavam molhados porque tinha água embaixo. Não. E aqui... Tinham duas cordas. Tipo... Como se fosse assim. Aqui ó. Tem duas cordas aqui. E você ficava aqui na prancha. Aqui ó. Só que ela ficava assim ó. É. Aí você ficava aqui ó. Segurando. Entendeu? Aí você ficava segurando. E tal. Não sei o que. Pra papai você mexer pra frente. Pra trás. Pra mexer de um lado pro outro. Segurando. Aí nessa daí. Ele falou assim ó. Vou dar pra vocês testarem. Cinco minutos. Pra baixar a mão. Aí. Tipo. Testei. Testei e tal. Mão direita. Mão esquerda. Aí segurei aqui. Aí soltou de vez. Soltou de vez. Aí segurei. Fiquei aqui travado. Pá. 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 Imagina uma coisa assim ó. Mais ou menos. Olha só. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Rapidinho. Só pra vocês entenderem aqui. Mais ou menos. Imagina um negócio assim ó. Lembra desse brinquedo? Aham. Que legal. Exatamente isso aqui ó. Ah. Tô ligado. Exatamente isso aqui ó. Mas a gente segurava na corda e o pé ficava. É. Então. Exatamente isso aqui né. Exatamente isso aqui. Por exemplo. Você tá aqui ó. Aí só que não tinha como rodar né. Bom. Não vai dar pra fazer. Mas isso aqui ó. Ficava assim. Exatamente isso aqui ó. O negócio ó. Essa sensibilidade aqui exata. Tá. Bom. Sendo assim. Aí só que tinham duas cordas. Pra você se manter nelas. Aí você ficava nessa onda aqui. Só que você achava um ponto. Ficava parado. Estabilizava lá. Fiquei. Tinha uma hora que tava assim ó. Ah. Assim. Parado. Aí chegou um momento que depois. Após 30 minutos. Ele falou ó. Eu vou dar 5 minutos pra vocês. Mais ou menos. Pra vocês já testarem qual das mãos você vai soltar. Soltou. Não pode mais segurar. Aí eu. Peguei. Eu. Soltei a direita. Tá. Aí voltei com a direita que é a minha melhor. Soltei a esquerda. Aí beleza. Era que soltou. Soltou. Aí soltou. Trouxe aqui assim. Fecha aqui ó. Fecha aqui ó. Só um. Vamos tomar a punição. Cara. A gente tomou até agora. Nosso grupo duas punições. Duas, três. Vamos ratear com esse negócio do... Não. É pegada. O bagulho é pegada. Como é que a gente quer mandar comida lá? Como é que ficou? Então. Pode comer. Você já comeu? Não. Pode comer. Aí quando for meio dia a gente resolve isso. Vamos fazer um pão. Não traio. Não. Eu falei assim. Sem piscina. Eu acho que a comida tem que ser dividida. Sim. Porque... Um exemplo. Eu não como muito numa hora só. Eu não como muito numa hora só. Então tem gente que malha. Quando acaba de malhar, traça. Mas sabe o que tá acontecendo nos primeiros dias? De comer muito assim o dia todo. É como você falou. A gente tem que fazer carne. Comida forte. Encher. Comida assim. E se controlar, cara. Em lata de leite condensado. Em granola. Em leite. Em tudo. Ai, não. É que nem a parada das camas hoje também. É... Cigarra dorme em cama só, velho. Que eu não tô conseguindo dormir com ninguém, não. E formiga dorme agora apertado. Cara, desde quando eu entrei aqui que eu durmo apertado. Que eu não durmo só. Só durmo com os outros. É... É Freud. Imagine eu e o Rodrigão mancamos. O Rodrigão não sente nada. O Rodrigo... Carril, né? No. Ahniya Ranjola, ok? É bewild�... É... Ele quebora a atenção. Cuidão... Nath sete fr shattered. Obrigado.